Olá pessoal do YouTube, eu sou o Priscila, no vídeo de hoje, estou aqui com mais um vídeo de volta no GTA San Andreas pra gente ter uma olhada em mais uma missão, saudades das missões cara, vamos ver aqui uma missão envolvendo aí os vagos e os balas, é um acordo entre eles que vai dar errado essas tretas todas né, a gente já conhece, não é que eles são muito amiguinhos, só que não vamos ver aqui então como é que vai se passar essa história, eu ainda não joguei obviamente eu vou deixar o link da missão na descrição e as informações do autor também, beleza? vamos lá cara, vamos jogar essa missão aqui e ver a treta dessa galerinha da pesada né, alô, quem é? E aí cara, quanto tempo a gente não se fala? Eu sou seu chefe, tipo nossa, mais um dia não, vamos ver, o que você quer? É mano, se a gente falar com o chefe Genivalda, vai perder o emprego hein, vem até minha casa, queria te explicar tudo, beleza ET, vamos indo, tá, vai até a casa do seu chefe, pode deixar mano, será que é o chefe dos balas? vamos ver, vamos indo pra lá, então a gente não é o chefe né, a gente é o empregado vamos cortar caminho aqui, indo por aqui e tipo, eu já gravei tanta missão, eita mano, para aí no GTA Sandras né, e tem bastante aí na playlist, que sempre fica aí na descrição que eu fico bugando a mente, sabe? Sei lá cara, eu não sei explicar para vocês gente, vamos chegar ali, no ponto eu quis falar uma coisa e não expliquei vários nadas né, porque, sabe como é que é né, vamos chegar ali então, eita molesta, arrudeando e vê aqui, o que é que o cara quer, vamos ver, cheguei cara, me ajuda aí aí, fala o que você quer, é Genivaldo, ajuda aqui, eu quero que você faça um favor para mim, vamos ver o que ele quer cara, ok, eu faço, mas o que, mas o que é, ah tá, entendi, como assim, eu não entendi, eu quero que você roube o grande carregamento de drogas dos vagos, quanto a deselegância né, mas é um dia normal para eles, eles estão negociando com os russos, vá até o local e roube, e você será pago, tá mano, obrigada, trabalhozinho, mas um dia normal, vamos lá cara, ok, estou indo, é Genivaldo, tipo, um dia normal, uns tiroteios, coisa assim, merda, eu vou precisar de ajuda para fazer esse trabalho ó, vamos ver, vai buscar algum amiguinho, quer ver? Vai falar com, tá, Jeff e Jack, nossa, é ruim de falar os dois ao mesmo tempo né, tá, vai falar com eles, vamos falar lá com eles, isso, sai na frente aí, aliens, vamos indo, sai na frente aí, ET, vamos chegar lá então, vamos ver aqui cara, como é que vai ser esse roubo, será que a gente vai ter que interceptar, olha as palavras bonitas, às vezes assim falar, esse carregamento, ou ele vai estar em algum local que a gente vai roubar um depósito, não sei, vamos ver, vamos chegar aqui cara, saudades de jogar as missões, Genivaldo, saudades, altas saudades, e obviamente, eu sempre falo isso, se quiser me mandar missão, pro GTA San, ele só me mandar lá no Facebook do canal, tá, tá aí na descrição, vamos ver aqui cara, descrição, vamos falar com os amiguinhos aqui, Jeff e Jack, preciso da ajuda de vocês, que você quer, melhor eu entupar gente, ai cara, os vagas estão negociando com os russos, um caminhão de drogas, bora roubar eles, coisa simples, vamos ver cara, ok, vamos nessa, vamos lá caras, vamos ajudando aí, vai até a negociação, beleza, tipo, a negociação não é um roubo, né, porque a gente vai roubar eles, a anta poderia ter entrado aqui na frente, né, ah mano, tem motorista aqui não, Genivaldo, se liga, vamos lá então, na localização da negociação, opa, polícia, ai, que que é isso, ó a carreta furacão chegando, então é esse ponto, o autor colocou, clique no link da missão que vocês vão ver, tá, não tô me inventando não, ó meu do céu, ó os caras aqui, ó, para aí, ó, então, a gente colocou lá, que a gente poderia usar aqui, esse o Ian, pra pegar uma dividazinha, um negocinho que ele esqueceu de colocar aqui, ai, me ajuda aí, ó, me chama que eu vou, cara, os caras é, tem a, nossa mano, ai, ai, eu não sei quem eu atiro primeiro, não, os russos tá aqui, ai, 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 meu do céu, eu vou morrer, cara, como é que, essas anta aqui, eu falo pra vocês, servem pra várias nada de vocês, né, animais, quanta deselegância, fazer o que, né, às vezes na vida a gente tem que ser a deselegância, sai da frente, mano, ó, habilidade, hein, cara, eu vou colocar aqui, beleza, galera, disse que podia colocar, que esqueceu, esses caras aqui, tá pegando, não, agora foi, mano, oxi, esqueci de colocar, esqueci não, acho que eu digitei errado, beleza, ó, 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 aquele fia da mãe, opa, aí, os caras ficam camuflados, Genivaldo, ó, deve ter mais gente camuflada aqui, eu tô toda desconfiada, ó, opa ali, aí você vai correndo, foi, pensei que tinha falado da missão, ok, agora vamos sair daqui, bora, ah, eu vou atirando, que massa, cara, é, mano, vamos ter problemas, ó, a zanta aí, deixa eles aí, pode passar por cima, vamos ter problemas no caminho, né, missão massa, hein, esse cara tá vindo atrás da gente, não tá, sabia, que tava atrás da gente, exploda, 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 explodiu meu caminhão aqui, ó, quem é que tá atirando em mim, que eu não sei quem é, o que, filho da mãe, ah, que que é isso, como é que eu vou derrubar o helicóptero, me ajuda, como, eu não vou conseguir derrubar não com essa arma aqui, não, ah, me ajuda, como assim, ah, meu Deus do céu, assim eu não consigo, assim eu não consigo, gente do céu, que confusão da molesta, cara, o helicóptero ali carrega a tanga, mano, que medo, muito show essa fuga aqui, cara, eu pensei que a gente só ia roubar, tá ligado, e pronto, mas não, mano, que show, incrível, muito massa, ó, explodiu os dois, ah, que quanta deselegância, o helicóptero se afastou mais, ainda bem, não tô reclamando, vai, mano, eu quero explodir o carro deles, essa é a minha vontade, não, 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 vem esse carinha ali, aí derrubei o cara que atira, morre, diabo, ah, morre, ai, cara, isso aí não, melhor mesmo na internet, na minha opinião, hein, melhor mesmo, cara, vem uma anta ali, e eu não sei vocês, tipo aqui, eu não preciso ficar mirando, não é isso, aqui já tem a mirazinha, só que mesmo assim eu seguro a mira, porque, eu não sei, vocês acham que eu tenho problema, não sei, cara, porque pra mim assim, eu tenho precisão assim, se eu não mirar, eu não vou ter precisão, entende, na minha cabeça, né, ô, ô, mano, tu entalou o carro, Genivaldo, aí complica a vida, ai, meu Deus do céu, ô, aliens, dá pra gente sair, acho que sair, vai fazer a missão, o cara realmente não consegue, né, ae, mano, espera aí, me chama, me espera, me esperava, me esperava, véi, beleza, será que vai completar a missão, né, completou? Completou, ae, obrigado por ter feito esse favor pra mim, valeu mesmo, de nada, cara, só teve os tiroteios, quase morri, coisa simples, ok, mas os vagos estão com muita raiva, eles estão procurando toda essa droga, é, mano, bem que faz, eu sei, eu vou tomar muito cuidado, pra que ninguém perceba que nós roubamos isso, tchau, eu também, tchau, é, mano, o outro tá fazendo vários nadas, é, cara, muito massa sua missão, moço, parabéns, eu vou deixar todas as informações dele aí na descrição, tá, muito massa, né, principalmente a fuga, eu gostei, aquele helicóptero, ai, meu Deus do céu, quase fiquei em pé de sangue, enfim, galera, tá, então, mais uma missão pro GTA San Andreas, espero que vocês tenham gostado, né, uma historinhazinha, uma historinhazinha, paralela aí à história do GTA San Andreas, né, uma tretazinha aí, um tiroteiozinho, entre os vagos, os russos, né, que tava lá também, e os balas, eu esperei que vocês tenham curtido o vídeo, deixa aquela avaliação, comenta aí o que vocês acharam da missão, conheçam lá o trabalho do moço que criou a missão, tá tudo aí na descrição, e quem quiser mandar alguma missão é só mandar pela página do canal no Facebook, enfim, é isso, deixa aquela avaliação aí, eu já falei essas coisas, né, deixa aqui nos comentários, faz as coisas de sempre, os sininhos, se inscreve, essas coisas aí, devem estar aparecendo uns vídeos aí pra vocês assistirem agora, é isso, tchau, até o próximo vídeo.